Resumo da semana, de 16 a 21 de maio, novela Pantanal. José Lucas irá oferecer uma carona para uma moça, mas mal imaginará que a mulher está pretendendo tramar contra ele. A moça irá assaltar José Lucas, acompanhada de dois outros comparsas que surgirão na estrada, minutos depois que o rapaz parar para dar carona para a desconhecida. Na fazenda, José Leôncio receberá uma notícia de que Tião partiu dessa vida para uma melhor, e lamentará bastante a morte do rapaz. José Leôncio pensará no que Kim deve estar passando com toda essa tragédia e ficará bastante preocupado. Pouco tempo depois de surgir a notícia da morte de Tião, Filó ficará sabendo que Kim também morreu e ficará devastada com a notícia. José Leôncio pedirá que se organize uma homenagem a Kim e Tião. Maria Bruaca se aproximará de Tenório e flertará com ele, na tentativa de despertar o interesse no marido. Contudo, as coisas não sairão como Maria Bruaca imagina e para completar, Tenório ainda a chamará de Zuleika. Maria Bruaca ficará muito intrigada ao ouvir esse nome sair da boca de seu marido, e o questionará. Madeleine ficará muito chateada com Gustavo e o acusará de tê-la traído com Nayara. Irma ficará muito surpresa ao ouvir Madeleine afirmar que irá reconquistar José Leôncio. Irma dirá para Madeleine que não acredita na possibilidade de que sua irmã possa reconquistar José Leôncio. Depois de todo esse tempo distante, e depois de tudo o que já ocorreu entre eles, Levi confrontará Muda. Filó flagrará Levi se envolvendo com Muda, e mandará a moça se decidir entre o Pião e Tibério. Filó dirá para a moça que nada do que ela está fazendo está correto, e isso precisa ter um basta o quanto antes, para que não aconteça uma tragédia. Juma pedirá a Jove que não fale mais em ir embora. José Lucas afirmará que encontrará o seu caminhão e fará justiça. Muda deixará claro para Tibério que não gosta do Pião da forma como ele gostaria. Muda beijará Levi e revelará ao Pião o seu objetivo de vingança. Trindade aconselhará Tibério a mandar Levi embora. José Lucas ajudará um caminhoneiro que lhe dará carona rumo ao Paraguai. A novela estará pegando fogo nessa semana. Mas sabe o que está faltando? A tua reação aqui nesse vídeo. Deixa aí nas reações o que você está sentindo com todos os acontecimentos da novela. Se está amando, deixa um amei. Se está gostando, deixa um curtir. Demonstra aí o que você está sentindo. Continuando. Durante a conversa com Madeleine, Irma acabará confessando a irmã que dormiu com José Leôncio. Madeleine ficará com muita raiva de Irma e a acusará de traidora. Tadeu flagrará Tenório destratando Guta e ficará enfurecido com a atitude do rapaz. Tadeu defenderá Guta e questionará Tenório sobre o que ele pensa que está fazendo. Falando daquele jeito com a própria filha. Tadeu tomará coragem e declarará seu amor a Guta e os dois acabarão se amando. Jove tentará acertar um boi marruá e Juma achará engraçado a forma que o rapaz irá usar para tentar acertar o boi. Guta se abrirá com Tadeu e afirmará que não está preparada para ficar com ele. José Leôncio ficará desconfiado com o caráter de Tenório. Filó e José Leôncio ficarão surpresos ao se depararem com Irma. Maria Bruaca escutará a conversa de Tenório e Guta e descobrirá que o marido tem outra família. Maria Bruaca ficará muito triste e finalmente entenderá o porquê de seu marido nunca querer na cama como mulher. Irma tentará seduzir José Leôncio. Tenório questionará Maria Bruaca ao flagrá-la chorando. Maria Bruaca dirá para Tenório que não se importe com o seu choro, pois não se trata de nada importante e ela não quer incomodá-lo. Tenório insistirá para saber o motivo do choro de Maria, mas ela não revelará nada para o rapaz. José Leôncio levará Irma até a tapera de Juma para conversar com Jove. Filó se sentirá ressentida ao ver José Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se surpreenderá com o estado de José Lucas. José Leôncio conversará com Irma e confessará para ela que errou ao escolher Madeleine. Talvez se o peão tivesse a conhecido antes, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Tenório irá estranhar o comportamento de Maria Bruaca e Guta comemorará. Juma conversará com Jove e em meio à conversa, ela dirá que tem medo de que ele vá embora. Jove acalmará Juma e dirá para ela não se preocupar. Trindade se encantará com Irma. Dona Jacutinga incentivará José Lucas a seguir em frente. Juma ficará abismada com Alcides ao escutar o rapaz dizer que veio da mesma terra que os pais dela. Alcides revelará para Juma que é filho do jagunço que matou o irmão dela e que veio atrás de Tenório, o mesmo que enganou Gil e Maria. Dona Jacutinga entregará um dinheiro a José Lucas para ajudá-lo em sua viagem sem destino. Gustavo e Nayara ficarão juntos. Guta ficará perplexa ao ver Maria Bruaca saindo de barco com Alcides. Maria Bruaca beijará Alcides. Mariana conversará com Madeleine e a aconselhará a seguir o que está em seu coração. Jove dirá para Juma que vai embora e que a levará com ele. José Leôncio conversará com Irma e falará de Tadeu para a moça. Filó escutará José Leôncio falar mal de Tadeu para Irma e ficará triste com a atitude do rapaz. Mas ao mesmo tempo ficará decepcionada e chateada com o que o peão pensa de seu filho. Madeleine decidirá ir para a fazenda, no Pantanal, para ver José Leôncio. José Leôncio ficará chocado ao saber que Madeleine está no avião, sobrevoando em tempo ruim, rumo à sua fazenda. O peão se perguntará sobre o que Madeleine tem na cabeça para fazer uma loucura dessas e ficará preocupado com a moça. Ari avisará para José Leôncio que o avião de Madeleine desapareceu. José Leôncio ficará desesperado ao ouvir as palavras de Ari. Guta desconfiará que Maria Bruaca sabe da outra família de Tenório. Depois de uma semana, os destroços do avião de Madeleine serão encontrados. José Leôncio avisará para Irma que não há chances de Madeleine ter sobrevivido. Tadeu e Trindade se tratarão com hostilidade. Guta tentará convencer Tenório a contar a verdade para Maria Bruaca. Irma se sentirá culpada pela morte de Madeleine. Alcides contará para Guma o porquê de Tenório ser responsável pela morte dos pais dela. Alcides irá orientar Guma a investigar a verdadeira origem de Muda. Tenório estranhará o comportamento de Maria Bruaca e decidirá dormir com a moça para acalmá-la, pensando ele que o motivo do mau comportamento da esposa se deve ao fato deles não estarem tendo relações. No entanto, o rapaz ficará chocado quando Maria Bruaca se negar a dormir com ele. E se você não quiser perder nenhum vídeo relacionado à novela Pantanal, eu sugiro que você siga a página e também curta para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Eu te convido também a entrar no grupo da página, caso queira compartilhar fatos e curiosidades sobre novelas.